A piada do dia O motel que fica lá no centro da cidade Olha, seu Zé Brasil O homem é tão miserável O motel mais econômico de Fortaleza Olha, lá é tão econômico Que a mulher já sai de lá com as unhas feitas Porque assim que ela se deita As catita roia Esse no motel fuleiro Nunca mais na minha vida Vai pra lá, menino A mão pra arriba A perna torta Canela fina Cabelo duro Fecha-pinho uma vez Pra desembaraçar E dói a peça Cabelo duro A mão pra arriba A perna torta Canela fina Cabelo duro É ruim de apara Demora molha Calça a cabeça Cabelo duro Os melhores filmes nacionais Você assiste no Cine Nordeste Todo sábado às dez da noite TV Diário A TV do Nordeste Seja moreno Vamos pintar Se traçar é uma fofura Quando ele estaquear E o vento deixa sanhado Prender o cabelo duro De traçar é uma fofura Quando ele estaquear E o vento deixa sanhado Prender o cabelo duro Que é um sol Estaquear As vecabou Ela se dá Você está